DJ Young Show, o top do som automotivo. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra, o som é dobrado. Play Sound, acessórios e serviços. É pressurma todo lado, pressurma todo lado. É pressurma todo lado, pressurma todo lado. Conhe a mãozinha pra cima e grita. Gol Pancadão. Gol Pancadão. Gol Pancadão. Aqui você sente a lavada. Gol Pancadão. Gol Pancadão. DJ Young Show, não alivia. DJ Young Show, não alivia. O invejoso, ele só copia. O invejoso, ele só copia. Copia no vale. 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 Copiar é o maior fracasso. Você se acha um fraco e sem identidade. Aqui o sistema é raibolt. É coelho saúde, nós vai na humildade. DJ Young Show, o top do som automotivo. E vem, vem, vem curtir comigo. No apoio tem o Alex e Veltrão. Aqui é na pressão. Pode vir que hoje tá suave. Vem curtir o Mambuco, é do salde. Pode vir que hoje tá suave. Vem curtir o Mambuco, é do salde. Copia no vale. DJ Betinho Isabelense. E DJ Melri. DJ Young Show, não alivia. DJ Young Show, não alivia. O invejoso, ele só copia. O invejoso, ele só copia. Copia no vale. Copia no vale. Copia no vale. Copia no vale. Copiar é o maior fracasso. Você se acha um fraco e sem identidade. Aqui o sistema é raibolt. É coelho saúde, nós vai na humildade. DJ Young Show, o top do som automotivo. E vem, e vem curtir comigo. No apoio tem o Alex e Veltrão. É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Gol Pancadão. O som automotivo que toca no dezoitão. Pararam pra reparar. O som automotivo que toca no dezoitão. O Piroyão 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 DJ Fabrício Impartível Criando tendências No Pará E é o baile do Ian Show Tá na hora da pressão 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 Tá pressão Tá pressão Tá pressão Ô pancadão Ian Show tá malucão Ian Show tá malucão Ian Show tá malucão Ian Show tá malucão 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 E a galera faz assim Bate na palma da mão E a galera faz assim Bate na palma da mão E a galera faz assim Bate na palma da mão O Ian Show é Só quem tá solteira vai descer até o chão Rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão É chupitel É chupitel É chupitel É muito chupitel Chupitel, caralho! Oi, eu sou o Minguado e eu também quero rock doido Ele chegou botando pressão Aqui está o Gol Pancadão Júnior Santorini Quero rock doido Quero rock doido DJ, solta aquela pra galera endoidar E aí meu patrão Alex, coloca o Gol Pancadão pra dar show na concorrência JÁ! 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 Pra te encontrar, pra te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais Só perder, perder, você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sobrando com a minha dor Pelo teu amor Com a minha dor Pelo teu amor Aqui está o Gol Pancadão Nera tu que era bandida Nera tu que era bandida Bagulho louco Bagulho louco Bowser B Vale PetRot Deu pancadão A pressão no som automotivo DJ e eu show O top do som automotivo Vai Ian Show Bota pra endoidar Vai Ian Show Bota pra endoidar Vai Ian Show Bota pra endoidar Vai Ian Show Bota pra endudar Júnior Santorini Bota pra endudar 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 Gol Pancadã Aqui você sente a lavada Oi Tô escrevendo só pra te dizer E sinto falta de você Debaixo do meu cobertor Sei Que fui precipitada Já que não sentia nada Até lhe perder Que te ver com outro alguém Doeu demais Deu um nó na garganta Acabou a paz Eu sei que te amo com toda certeza E que picando a nada De anani deu luar Que te ver com outro alguém Doeu demais Deu um nó na garganta Acabou a paz Eu sei que te amo com toda certeza E que picando a nada De anani deu luar Você vai ser pra sempre o meu amor Bota, me perdoa, por favor Você vai ser pra sempre o meu amor Volta, me perdoa, por favor Viviane Batidão É DJ Meldi Um exemplo de DJ mulher Do Pará DJ Betinho Isabelense Oi Tô escrevendo só pra te dizer Que sinto falta de você Debaixo do meu cobertor Sei Que fui precipitada Já que não sentia nada Até lhe perder Que te ver com outro alguém Doeu demais Deu um nó na garganta Acabou a paz Eu sei que te amo com toda certeza E que picando a nada De anani deu luar Que te ver com outro alguém Doeu demais Deu um nó na garganta Acabou a paz Eu sei que te amo com toda certeza E que picando a nada De anani deu luar De anani deu luar Estúdio Marituba Produções Produção e mixagens DJ Yang Show Obrigado